Conectando Ryuga Tories Um surto de varíola é uma situação altamente treinada. Não tem trens, as pontes estão fechadas, é uma zona de guerra lá fora. Mas montes que a AIDS e que o reporam. Não tem vacina suficiente para todos. Deixe de interromper. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira isolada... Agora chamada de Veneno Verde, o Central Park foi transformado num imenso seminário. Desenvolvimos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios... Esperamos outra noite de saques generalizados. O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Houston. A maioria de nossos primeiros socorristas estão mortos... Não tem recursos disponíveis. Estão nos tratando como animais. Não é o nosso trabalho. Não fomos treinados... Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam um agente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras. Não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser... Amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo pra trás. Nós somos... A Division. Boas-vindas à avaliação de Tons Clances da Division. A versão de avaliação dá acesso ao avião completo, mas por tempo limitado. Você pode jogar por 6 horas. Cara, por 6 horas. Ou até chegar ao nível 8. O que acontece primeiro... Você pode desbloquear a versão completa a qualquer momento no menu principal. Ao bloquear a versão completa, todos os progressos serão salvos. Ah, não só tem 6 horas? O cara vai do jeito que tá. O cara vai do jeito que tá. Alguém me explica, pelo amor de Deus? O cara vai do jeito que tá. Ah, minha filha. Minha filha, minha filha. Isso aqui é o cabo. Minha filha. Ah, porra. Era a coisa que ia acabar. Hum. Hum... Desce de arma iniciado. Atire nos alvos destacados. Alvos destacados? Desce de arma principal. Bem sucedido. Desce de arma iniciado. Atire nos alvos destacados. Desce de arma iniciado. Desce de arma. Vamos lá. Nossa, estou perdido. Vamos lá. Nossa, agente. Aqui é Louis Chang, comandante do setor nordeste da Division. Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável. O Isaac nos informou sobre o seu progresso. Vá para o esconderijo mais próximo e receba o seu equipamento. Sim, senhor. A gente, eu confirmei que sua companheira final já está aqui. Entre em contato assim que chegar. Sim, senhor. Os sinais indicam que esta área é segura. É, né? Está bom? Estamos perdendo toda essa área. Os baderneiros estão vindo com tudo. Bem aqui. Coloque o seu pessoal aqui. Vejo que chamaram mais alguém. Agente Freilau. Division. Convocada junto com você. Somos parte da segunda onda. Eu não sei o que houve com a primeira, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito. Não sabemos muita coisa. E não podemos nos dar o luxo de perder agora que Manhattan está isolado e o Brooklyn está em risco. Pessoas como eu e você somos o que sobrou na linha de frente. Com alguma sorte, saberemos mais quando encontrarmos o comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho. Agora, se me permite. Tenente. O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação. Se quiser saber notícias, fale com ele. Complete sua ativação no terminal para habilitar o status operacional da diretriz 51 e seu equipamento. Identidade confirmada. Equipamento shade ativado. Boa. Aviso, você está saindo da área segura. Agente. Desorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo. Recupere esses alimentos. A minha morreu. Cabeça a boca, porra. É toda a volta, né? Que porra é? Que porra é? Que porra é? O que é isso? Opa, bom? Pô, que ele veio bater, né? Não pode não. Caixa de suprimentos. Chegando no local marcado. Tem gente aqui. Área segura. Inimigos neutralizados. Boa, tem nada. Atenção, forças inimigas se aproximando. Essa vai ser uma vitima fácil. Nova York, Nova York. Aqui você está com o Rick Valarcio e o adivinha só, a rádio pirata favorita da região dos três estados. Provavelmente a única. Daqui a item, que pa item, que pa item. A gente já falou aqui sobre a JTF, que é composta... A gente já falou aqui sobre a JTF, que é o primeiro socorrista. Eles fizeram uma bela diferença em muitos bairros desde que essa bagunça começou. Mas desde o blackout as coisas estão um pouco diferentes. Está mais difícil para a JTF se movimentar por aí e ajudar como faziam antes. O que significa mais trabalho para mim e para você no caso de uma emergência. E como se isso não fosse suficiente, dizem que a natureza odeia o vácuo, minhas fontes disseram que alguém está tentando preencher essa lacuna. Um grupo militar. Esses imbecis da segurança privada que foram enviados para Manhattan para proteger tranqueira de gente rica e que ficaram presos aqui junto com a gente. E você acha que eles ficaram tranquilos e se enturmaram? Claro que não. Esses cáspitas do Last Man Battalion e o chefe deles, um cabeçudo chamado Bliss decidiram que Manhattan morreu e agora eles são os reis. E já que eles têm as armas e os tanques e os uniformes bonitões estão botando a banca na rua como se fosse uma ditadura. Bem na nossa cara. E se alguém entrar no território deles e não seguir as regras, está ferrado. E mais uma coisa. Se você prestar atenção nesses caminhões alto-falantes desse falastrão do Bliss vai ficar claro que ele não está pensando só em tomar Manhattan. Então se você vir alguém de farda e roupa de tartaruga ninja, me avisa. O bicho está pegando fogo, Nova York. Vai pela sombra. Bom de coleta marcado. JTF notificada. Ótimo trabalho, agente. Vamos devolver os alimentos para os necessitados. Qualquer coisa vocês puderem dar um feedback aí para ver se o som está bom ou se a gameplay está bacana, não está travando. Melhor para mim, tá? Muito obrigado aí por qualquer coisa. Quem é que está assistindo. O que é isso que eu tô falando? Ahm... Vá cá. Eu tenho visto muita gentileza ultimamente. Isso parece um campo de concentração. Opções tem habilidades disponíveis. Inventário. Proteção. Ah, boa. Colete aqui. Boa. Desencionar grupos. Bagulho aqui, né? Habilidades. Lançaram um sonar que identifica inimigos aliados através de paredes e aberturas. Parabombos que grudam na maioria das superfícies podem se detonar rapidamente. Faz escudo. Soltando, o usuário pode ser usado. Esse aqui. Boa. Olha lá ele. Velocão Stark. A gente. Fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Precisamos que interfira e minimize os danos. O que é o outro? Pô, eu gosto dessa parada. É meio, tipo assim... É... É... Posta por acalíptica, tá ligado? Tipo assim, tudo deserto, assim, ó. Tudo... Bacana. Eu acho bacana. Eu sempre confundo o X com bola. Tem qual etapa para pegar esse jogo? Não sei. Pense nisso. Atenção. Presença inimiga detectável. Atenção. Ai, meu bem. Molha minha mão. Tem alguma coisa errada com aqueles caras do LNB. Não, granada? Eu não. Oh, tenho, hein. Como é que já o granada? Vem alguma coisa errada com aqueles caras do LNB. Isso vai ser... Ah, é... Nossa mano, tem kit médio? Tá, eu tava tentando jogar a granada. Tava tentando jogar a granada, mas não deu certo. Não sei como é que faz isso ainda. Vem ver o que eu tenho. Vem ver o que eu tenho. Vem aqui. Vem ver o que eu tenho. Vem ver o que eu tenho. Vem ver o que eu tenho. Vem. Agente, fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Sim senhor. Precisamos que interfira e minimize os danos. Obrigado. Acesse o pátio. Atenção, presença inimiga detectada. Vamos lá. Agora? Que bom! Atenção, presença inimiga detectada. Vamos lá! O que vai ser legal? O que vai ser legal? O que vai ser legal? Área segura. Inimigos neutralizados. Oi? Tá tudo bem aí fora? Tem alguém aí fora? Por favor, pode me tirar daqui. Calma. Bom trabalho, agente. Resolveu o problema. Opa, bom? Finalmente. Muito obrigado. Eu tava me borrando. É melhor eu sumir logo daqui. Tô. Uma mochila. Não. Ah. Ah. Pensei que eu tinha perdido o item, mas eu saquei, né? Saquei, entendeu? Opa. O que aconteceu aqui? Não sei. Tá aqui eu volto. Vamos lá ter o esquema. Vamos pro outro ali. Vamos pro outro ali. Agente, uns desordeiros roubaram uma caixa de suprimentos localizada. Item no vestuário. Olha, tem uma escopeta. Mochila, mochila, mochila. Hora de foder uns malucos. Não consigo parar de pensar no vírus e de onde ele veio. Não consigo parar de pensar no vírus e de onde ele veio. Não consigo parar de pensar no vírus e de onde ele veio. É uma feia. Aí sim, é a game play, mochila. Nossa, peguei a arma dele. Tá conto o jogo. Atenção, forças inimigas se aproximam. Que vem a bebê. Ai, não vem não. Vamos apertar os mindos. Para de se esconder. Para de se esconder. Vamos acabar logo com isso. Oi irmão, tudo bem? Nossa, tá deitado, né? Hum, baiano Que isso? Confirmado, Pardal 5 no local pronto pra atacar 1 a 0 Aí sim, o negócio é assim quando o franguinho fica virando passe Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele Bom dia, bom dia, opa Modificando armas, boa Tá pra modificar essa arma? Nossa, gostei, hein? Modificar Nossa, agora o pai tá on, hein, mano Bora Kit médico É o quê? Outro kit médico Ah, tem alguma coisa? Tem Tem, foi Tanto faz Hummm Urra Agora Urra Agora, urra Nós precisamos de você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei Obrigada por nos dar esperança 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 Opa Agora chegou Bom dia, bom dia, bom dia Põe Põe de noite é bonita, né mano? Põe de noite é bonita, né mano? Põe de noite é bonita, né mano? Põe de noite é bonita, né? Põe de noite é bonita, né? Põe de noite é bonita Não quero Acho que controlou a situação um pouco antes de ir tudo pelos ares. Estamos muito perto. E eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn minha vida toda. Então o que fez significa muito pra mim. Obrigado. Eu tenho mais informação pra vocês sobre a tal diretriz 51. Vocês se lembram que eu tava falando sobre espiões infiltrados por todo o país, graças a essa diretriz super secreta assinada pelo presidente? Parece que alguns já estão entrando em ação e estiveram supervisionando as operações de tratamento de área. Claro que vocês se lembram. Aquilo que o raio de gênero suíntes, que é um lugar que a gente tem. Mandou um feio de breakout e a JPF não conseguiu controlar a cidade. Todas as agências deram fora. Ajuda um ferro aqui com o seu nome. Aviso, você está saindo da área segura. Nossa, tem mira agora, pai. Acabou-se. Missões principais disponíveis. Complete missões principais para ganhar XP, recursos e créditos e equipamentos. Também pode jogar as missões principais e não sei o que mais pra ler porque saiu da tela. Cerco de delegacia. Missão nível inimigo 3. A gente precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Ah, fala com o pai que vocês ganham. Nossa. Atenção. Ele impusa a caminho. Não tem que desaparecer. Não tem que desaparecer. Não tem que desaparecer. Vai. Vamos. Atenção. É final, encerramento. Acom fatia de esposo. Falca de de esposa. Satda, Aug Tillich. Vá! 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 Central do Brooklyn, aqui é o comandante da Division. Temos um agente a caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer. Vá pegá-los. Desculpa! Desculpa! É gravote! Trago a nossa carga do 무릎. Não posso份em a nossa carga doеру. É lá pela Tácaila! Vamos ter conclusão à 120, aqui. över keen! давos em B servizinhos? Não vaiinander. Inim podemos abertá-los. Extremда! É a nossa chance. Pô louco, apareceu cara de porrete aqui do meu lado, mano. Cura de contaminação. Central do Brooklyn, aqui o comandante da division. Temos um agente a caminho para ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Division? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer. Vá pegá-lo. Destrua aqueles passados. Atenção. Inimigos adicionais se aproximando. Eles vão se arrepender. Caramba. Continue atirando. Continua atirando o que, já parou. Aviso. Inimigo se aproximando. Não faça nada sem pensar. Escapa da gente. Essa é a nossa cana. Precisamos proteger esse... Eles vão sair correndo do buraco. Vai, exulte-se. Melhor não ir. Só tenho que esperar. Se você não tivesse aparecido, tudo seria bem diferente. Valeu por aparecer. Se você não tivesse aparecido, tudo seria bem diferente. Não consigo pensar de frio. Não. Nova York não é a mesma. Estou na pilha para arrebentar as cabeças. O drago não teria nada mal. O drago não teria nada mal. A gente merece tudo o que achar por aí. A JTF não consegue fazer grande coisa. A JTF não consegue fazer grande coisa. A JTF não consegue fazer grande coisa. Mas está me suficiente. A JTF não pode acontecer. O drago não tinha nada mal. A JTF não pode acontecer. O drago não tem nada mal. O drago não tem nada mal. A JTF não pode acontecer. A JTF não pode ser nova. O inimigo se aproximando. É o desde o vejo 1. O inimigo se aproxima. 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 Boa, andou bem nos espaços. Me respeita, pô, sou bom. É assim que se faz, quer que você faça o outro lado. Pego, bugou esse aqui? Eila, ele bugou. Alerta, inimigos detectados. Eu sei de um moleque que te trouxe aqui alguém Eu sei que eles usam isso Eles não terão nos atacar Tá certo Aviso, inimigos adicionais a caminho detectados Respira fundo Mano É um cara que tá de escudo Boa, bora lá Tava sem life já Boa Abastecer, abastece Filha, morruda Que pena, que pena amor O meu coração já tem um outro amor Alerta, inimigos detectados Pois sou eu que não te quer É Tá bom Tarde demais pra você Tô na eles Reboscada, vai Nós temos que cercar eles É só pegar e atirar Inimigos adicionais se aproximando Acabem com todos eles Acabem com todos eles Cuidado, amada Vai pelo outro lado Acabem com todos eles Acabem com todos eles Alguém está voando Alguém está voando Alguém está voando Eu não vou Apoio Apoio Seguindo Apoio Apoio Seguindo É Apoio Avança que ela é ferrão! Estou chegando! Vamos acabar com eles! Eu preciso de você. Se você não tivesse aparecido, o design é bem diferente. Meu deus do céu! Vai daí, menino! O meu coração já tem em outra mão. Pois sou eu que não te quero. Para com ele, vai de! Peguei um item. Peguei. Outro item. Vou ver se não tem como pegar. Tem um aqui, né? Nossa! Pra cá tem alguma coisa? Não, hein? Sempre confundo, aperto o X pra pular. Aí, ó. Ótimo trabalho, agente. O Brooklyn está sob controle. Manhattan? Manhattan é outra história. Vamos lá ver com nossos próprios olhos. Tenha mais agentes comigo agora. Vamos nos encontrar com agente lá e voar juntos, comandante desliga. Armas. O atributo DPS mostra o dano por segundo causado pelas armas. Selecione uma arma no inventário. Abre uma visão detalhada com atributos e propriedades de utilidade da arma. Para comparar uma arma com o que está equipada, acesse o inventário e selecione uma arma diferente ou aperte triângulo. Ficou bacana, hein, mano? Pô, gostei. Esse aqui é tipo uma demo, demonstração de 6 horas, mas assim, cara, muito bom, né? Eu comprei o 2, né? Vou jogar o 2. Falta desbloquear, hein? Ótimo. Alcance. Aí que tá, irmão. Precisão. Bora ver como é que fica isso aqui. Isso aqui. Aí é os que eu peguei, né? Tem mais os que só, né? Mais 16. Boa. Aí aqui tem os Baratio Duration, né? Aqui o Baratio Nawa. Tome. Minha skin em boca. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Vá lá lá lá. Boa. Prometo retribuir o que é essa vez. Eu pensei que você ia nos ajudar. É. Tá bom. Boa. Boa. Segure o R3 e não sei o que para correr. Nossa, como se quem não jogasse soubesse isso aqui, né? Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, te pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos, Neto. Saudações. Ah, merda. Minha perna. Ah, merda. Minha perna. Conectando.